O Senhor pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs o novo cântico na minha boca. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz dele a sua confiança, pois receberá como recompensa o maior troféu. Troféu De onde Ele me tirou Um projeto falido que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Mais um meu troféu Será lá no céu O abraçar O resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o meu troféu Será lá no céu O abraçar O resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Aleluia Aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre, santo, santo, eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre, santo, santo, eu irei cantar Aleluia, aleluia Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é só que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Ah... Ah... Está surgindo aí um novo vencedor Ele é alguém do coração de Deus Um novo nome ouvirá sobre essa terra Quem sabe este nome seja o seu Esse alguém que o Senhor vai levantar Talvez seja o menor que está aqui De repente ele seja o último a sentar à mesa como fez Davi E esse novo vencedor que vai surgir Tem no peito um coração cheio de amor Capaz de perdoar quem lhe feriu E de amar alguém que só lhe desprezou Ele é exatamente igual você O seu perfil é de alguém que já sofreu Deus está anunciando um novo nome Tem grande chance desse nome ser o seu Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio O seu gemido dói na alma E traz da pele o arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escada do sucesso é tão alta Que os degraus se sobem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai bradar Anunciar em alta voz pro universo ouvir Eis que um novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu do anonimato Dentro de um vale escuro e frio Desceu na terra de gigante Grandes desafios Foi provado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio O seu gemido dói na alma E traz na pele o arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a glória é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo Ou se está matando Aonde a escada do sucesso Aonde a escada do sucesso É tão alta Que os degraus E pra te levantar Deus vai bradar Deus vai bradar Anunciar em alta voz Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória Vitória Disseram que eu não ia conseguir Disseram que os meus sonhos acabaram ali Quando os meus pés se quebraram Me zombaram Me criticaram Me mandaram Me mandaram para a terra de Lodebá Terra que se chamava Esquecimento E naquele lugar Sozinho fiquei Humilhado Desamparado Mas no coração havia uma esperança O rei prometeu Não se esquecer de mim Eu sei que esse dia vai chegar E a carruagem do rei A cidade vou ver Entrar Para me buscar Eu vou me assentar Na mesa do rei Eu vou comer Na mesa do rei E todos que me humilharam Vão me perder E vão ter que saber Quem foi convida Eu vou receber As terras que perdi E todos os tesouros Que meu pai deixou Quando na batalha Teve que lutar E a sua vida Foi levada É assim Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você Não se esquecer Oh, agora eu quero Deus Ele vai cumprir O que Ele prometeu Na tua vida Ele é Deus Ele é Deus Mas no meu coração Mas no coração havia Uma esperança O rei prometeu Não se esquecer De mim E aí Eu sei que esse dia Vai chegar É a carruagem do rei Na cidade Você vai ver Eu entrar Pra te buscar Você vai se assentar Na mesa do rei Eu vou comer Na mesa do rei E todos que me humilharam Vão me perder E vão ter que saber Que foi bom E agora eu sei Eu vou receber As terras que perdi E todos os tesouros Que meu pai deixou Quando na batalha Teve que lutar E a sua vida E a sua vida É a carruagem do rei É assim É a carruagem do rei É a carruagem do rei E todos os tesouros Que meu pai deixou Quando na batalha Teve que lutar E a sua vida Foi levada É assim É assim Quando Deus Promete O tempo pode passar Mas de você Não se esquece É assim Quando Deus Promete O tempo pode passar Mas de você Não se esquece Não se esquece Não se esquece Não se esquece Se é que é Deus O resto é pra alma Irmão Consolador Não sai daqui Meu peito dói Minha alma chora Se tu sair Consolador 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 Mora em mim Sinto vazio Quando estou Longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei Sem perceber Mas não afaste Sua presença Seus frutos Seus frutos Me fazem Viver Viver Consolador Consolador Não vai embora Não sai daqui Meu peito Meu peito dói Minha alma chora Se tu sair Se tu sair Consolador Espirito Espirito Mora em mim Sinto vazio Sinto vazio Quando estou Viver Mas não afaste Sua presença Seus frutos Seus frutos Me fazem Coração Coração Meu peito dói Consolador Consolador Ó Espírito Santo, não sai de dentro de mim Meu peito dói, minha alma chora Quando não está aqui Consola a dor Mora em mim Sinto um vazio quando estou Longe de ti 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 O will my heart feel Will I dance For you Jesus Or in all of you be still Will I stand In your presence Or to my knees will I fall Will I sing Hallelujah Will I be able to speak All I can only imagine I can only imagine I can only imagine When that day comes And I find myself Standing in the sun I can only imagine When all I will do Is forever Forever worship you I can only imagine I can only imagine Surrounded by your glory O will my heart feel Will I dance For you Jesus Or in all of you be still Will I stand In your presence To my knees To my knees Will I fall Will I sing Hallelujah Will I be able to speak I can only imagine I can only imagine I can only imagine I can only imagine Oh, surrounded by your glory What will my heart feel Will I dance Will I dance For you Jesus Or in all of you be still Will I stand In your presence To my knees Will I fall Will I sing Hallelujah Will I be able to speak I can only imagine I can only imagine I can only imagine Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, guarda minha saída, guarda minha entrada Ele é minha sombra, mão direita que não falha Durante o dia o sol não pode me ferir Com Ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é também dono do céu Venho temporal, venho de amar Mas Deus me faz assim Pé sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda minha saída, guarda minha entrada Ele é minha sombra, mão direita que não falha Durante o dia o sol não pode me ferir Com Ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus, meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é também dono do céu Rei da terra e é também dono do céu Rei da terra e é também dono do céu Rei da terra e é também dono do céu Estou olhando para os montes Estou olhando para os montes O meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é também dono do céu Meu lugar seguro, minha proteção Todo-Poderoso, Deus da minha salvação E estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é também dono do céu Nessa antiguidade Deus habita no meio dos louvores Jesus disse que aquele que oferece o sacrifício de louvor Me glorificará Não encobriremos os nossos filhos Mostrando a geração futuro que é sacrifício de louvor Assim como a sua força e as maravilhas que Ele faz Por que não lembrar de Paulo e Silas? Quando adoravam na prisão e as cadeias se quebraram Davi quando o sol rodeava até Dilião e sua harpa Miriam tocava seu tamborim em adoração a Deus Pobos e viva as nações Adora o Senhor Adora o Senhor Quando tudo está bem É fácil cantar Quando nada falta É fácil adorar É fácil ficar animado É muito fácil amar Quando a gente é amar Quando a gente é amado Mas é preciso aprender É preciso aprender O quê, querido? Que nem tudo é bonança Vem a hora da dor Vem a desesperança Vem a verdade Vem a ingratidão Vem com Deus o amor Mas até nessas horas O que você faz? Adora o Senhor Se tudo está difícil Adora o Senhor Mesmo no sacrifício A Ele louvou Se tudo está difícil Adora o Senhor Mesmo no sacrifício Caia a Ele louvou Se você for pra paz Te adorar A prova vai passar O louvou, o louvou Os céus e as cadeias Também podem quebrar Mesmo na dor Já adorou Paulo e Silas Era um louvou A terra temeu A prisão se abriu As cadeias se quebraram Davi cantava O rei se alegrava O mal não existe O louvou O louvou Elogio Mas é preciso aprender Que nem tudo é bonança É Jesus Vem a hora da dor E a desesperança Vem a ingratidão Vem a ingratidão Sim, meu Deus Vem o desamor Mas até nessas horas Que mostra a paz Adore ao Senhor Se tudo está difícil Adore ao Senhor Mesmo no sacrifício Pai, a Ele louvou Se tudo está difícil Adore ao Senhor Mesmo no sacrifício Pai, a Ele louvou Se você não vai te adorar A prova vai passar O louvou O mal dos céus E as cadeias Podem podem quebrar Mesmo na dor Já adorou Paulo e Silas Eram louvou A terra que deu A prisão se abriu As cadeias Se quebraram Davi cantava O rei se alegrava O mal não resistiu O louvou Levanta as suas mãos Levanta as suas mãos Lá em cima comigo, vai Pai, a Ele louvou Se muda a dor Já adorou Pode ser a gente Eram louvou O mal do meu Louvou Louvou O rei se alegrava O mal não resistiu O louvou O mal não resistiu Louve ao Senhor Louve ao Senhor Lá em Canadá, a Galileia estava havendo uma festa de casamento Os noivos têm se preparado muitos dias para o grande momento Os convidados prestigiam um vinho enquanto isso apreciavam Admirados com a grandeza, creio que muitos a festa elogiavam Só que em dado momento, alguém avisa correndo O fim da festa acabou e não tem como repor O que nós vamos fazer, pois ninguém pode saber E o pior é que ninguém tem vinho pra nos lembrar Só que entre os convidados havia um convidado Que está sabendo, pois o caso pra ele foi relatado Ele levanta-se e em poucos instantes o cenário é mudado Jesus estava lá no casamento Prestigiando os noivos, mas agora era agora o seu momento Ele transformava em vinho e quando saborearam viram logo a diferença Um vinho que transformará tem sabor de sua presença Pois festa que nem ele pode crer tem providência Você faz a festa, marca o dia da festa, chama o povo pra festa Está à frente da festa, traz cantores pra festa, pregadores pra festa Mas a festa pra ter festa tem que ter Jesus na festa Pois quem cura é ele, pois quem salva é ele Quem renova é ele, quem batiza é ele Quem anima é ele, quem liberta é ele Você organiza a festa, mas quem dá a festa é ele Pode estar presente, magistrados, letrados Prefeitos, presidentes, juízes, advogados Será mais uma festa se não estiver presente O principal convidado Escute O principal convidado não chegou aqui de carro Nem de barco ou de avião Não veio de condução O principal convidado veio voando do moto Já posou neste ambiente Já mudou todo o cenário Já multiplicou Já te renovou Já te batizou Já chegou e curou Já abriu a porta Colocou pra fora Toda a hoste do inferno Que te atormentava outrora Descansa o teu coração Pois quem está na festa Tem a solução Se faltar for o caso Não tem problema Pois na festa Tenho convidado Você faz a festa Marca o dia da festa Chama o povo pra festa Está na frente da festa Traz cantores pra festa Pregadores pra festa Mas a festa pra ter festa Tem que ter Jesus na festa Pois quem cura Quem salva Quem remanda Quem batiza Quem anima Ele Quem liberta Ele Você organiza a festa Mas quem dá a festa É ele Pode estar presente Magistrados Votados Prefeitos Presidentes Juízes Advogados Será mais uma festa Se não estiver presente O principal Convidado O principal Convidado Não chegou aqui de carro Nem de barco Ou de avião Não veio de condução O principal Convidado Veio voando Do alto Já forçou Neste ambiente Já mudou Todo o cenário Já multiplicou Já te renovou Já te batizou Já chegou e curou Já abriu a porta Colocou pra fora Toda a hoste do inferno Que te atormentava Outora Descansa O teu coração Pois quem está na festa Tem a solução Se faltar For o caso Não tem problema Pois na festa Tem o convidado Jesus é o convidado Quem é ele Que faz do mais Pra vir o mar O seu chão Que sua voz É bem mais forte Que o som De um trovão Que o vento Pra mostrar sua força O pé de permissão Quem é ele Que o mais forte Dentro dos fortes Pra ele é nada Que lá na cruz Se entregou Por nossa causa Mas ao terceiro dia Ressuscitou Ressuscitou Quem é ele É o alfa É o alfa O ômega O princípio E o fim O Cristo O coroado O que morreu por mim Imperador da terra O leão da igreja O que entra na guerra Pra lutar Tua peleja A porta A água O pão A solução O que recebe Como cheiro A tua adoração O governador De tudo O rei de Israel O grande Quem não falha E quem não erra É o leão Próspen-se diante Daquele Que o globo Terra O reconhece Como seu Criador Ajoelhem-se diante Aquele Que subsiste De eternidade Venerem o Filho de Deus Adorem ao Cristo Ressuscitado Sejam gratos Pela sua misericórdia E temam a sua justiça Estejam de atalai Assigendo Vós não sabeis Nem o dia Nem a hora Em que ele é de vir Não olhem para trás Pra cima É a direção Pois na primeira vinda Ele veio como cordeiro Mas na segunda vinda Ele virá como rei Como leão Exaltado Magnificado Coroado Adorado Grande, poderoso e forte Filho do Altíssimo Que desceu ao abismo E tomou a chave Do inferno e da morte O que era O que é E o que sempre será Cabeça da igreja O leão de Judá O alfa O ômega O princípio E o fim O trigo Coroado O que morreu por mim Imperador da terra O leão da igreja O que entrar na guerra Pra lutar Tua peleja A porta A água O pão A solução O que recebe Como cheiro A tua adoração Governador de tudo Rei de Israel O grande que não falha E que não erra A porta A água O pão A solução O que recebe Como cheiro A tua adoração Governador de tudo Rei de Israel O grande que não falha E que não erra É o leão 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 Obrigado.